Oi gente, vamos para mais uma receita descomplicada? Hoje eu resolvi descomplicar o Red Velvet. Então vamos colocar na batedeira dois ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, uma caixinha de creme de leite, tudo em temperatura ambiente, e vamos bater por aproximadamente dois minutos. Bateu, vamos colocar uma colherzinha de café de extrato de baunilha e uma colher, essa mesma colherzinha de chocolate em pó, tá? Aqui eu estou utilizando chocolate 50%. E o nosso corante até o ponto de dar a cor que você quer para o seu Red Velvet, tá? Aqui eu não vou colocar a quantidade de corante, que vai depender muito do corante que você vai utilizar. Então mistura, viu que ficou na cor que você quer, acrescenta farinha de trigo. Uma xícara e três quartos de farinha de trigo, tá? Lembrando que eu estou utilizando xícara de 200 ml. Bate apenas para misturar, coloca uma colherzinha de fermento em pó, que eu estou utilizando uma colher de sobremesa, tá? Porque eu estou fazendo a receita reduzida. Mesmo assim ela ainda me rendeu duas forminhas de 17 centímetros. Coloca na forminha devidamente untada com desmoldante, leva para assar em forno médio e pré-aquecido a 170 graus por aproximadamente 30 minutos. E esse é o resultado final. Dizem forma e recheia com o seu recheio de preferência. Aqui no vídeo eu coloquei mousse de leite ninho, geleia de frutas vermelhas e fiz rosetas com brigadeiro 4 leites. Para quem se interessar, todos esses recheios já tem no meu canal do YouTube em diversos vídeos, tá? Mas eu vou colocar escrita aqui na legenda do vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha descomplicada do hand velvet, porque é uma receita bem complexa, né? Eu tentei fazer da forma mais simplificada possível, sem manteiga, sem nada, em xícaras, para todo mundo poder fazer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir e deixar um coração para mim aqui nesse vídeo. A caixinha que vocês gostam também é da Azuripec e a fita da Fitas Encanto. Fita personalizada que eu amo. Não esquece de deixar um coraçãozinho para mim, hein?